A mente ela vai pra vela, ela vai tentando, ela vai te enganar Assim ó Assim ó A mente ela vai pra vela, ela vai te enganar Fazendo para vela Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, meu quadro é diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar ele em você Pra eu não fazer Assim ó Barabara, barabara Barabara, barabara Vai ficar louca, barabara Barabara, barabara Você vai ficar louca, vai ficar louca dentro da roupa Quando eu te pegar, meu quadro é diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Barabara, barabara Perê, 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 perê Barabara, barabara Perê, 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 perê Barabara, barabara Peralense, ferrar e fazer do barabere Assim ó Barabara, barabara Peralense, ferrar e fazer do barabere Peralense, ferrar e fazer do barabere Barabara, barabara Barabara, barabara Uh menina Abertura